E aí, galinha de cowboy? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Tá tudo certo, todo mundo em casa, se cuidando, muito importante, tá? Coronavirus ainda está pelas ruas, assoltos. Com certeza. Então, por favor, sejam se cuidando. Eu e Natália estamos aqui porque nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, separadamente em casa. Eu trabalho na área da saúde, então já é uma restrição muito grande do que tem que fazer. De máscara o tempo inteiro. Ai, gente, eu ia te falar, mas estamos aí, né? Vamos ter fé que vai dar tudo certo. E hoje a Natália, para quem já está acompanhando aí os stories, por isso que é importante vocês fazerem o quê? Me seguir lá no Insta, porque lá no Insta é onde a gente é brother, a gente é friend, entendeu? Vê as coisas em primeira mão. Vê as coisas em primeira mão, então já estou vlogando, já estou sabendo de tudo lá no Instagram. Então, quando você já vê nesse vídeo, você perdeu os stories. Por quê? Porque não me segue no Instagram. E também vai sair o vlog aqui no canal, então não sei se vai ser o próximo vídeo, mas vai sair o vlog aqui. Tá um vlog bem aleatório. Bem aleatório. A gente passou uns perrengues aqui para gravar vídeo, gente, que vocês não estão tendo a noção do negócio aqui, não. Então, aguardem por esse vlog, porque tá... Tá daquele jeito. O que vocês gostam? Um vlog complicado de se entender. A gente vai fazer a tag isso ou aquilo e é isso. Ah, e é pelo Instagram. É, a gente tava vendo porque a gente tá com o filtro do Instagram aberto aqui. A gente vai coisar o filtro, aí vai parar. Vai parar aqui e a gente vai ver o que vai acontecer nessa história. Por que a gente decidiu fazer isso? Também não sei. Por quê? Você viu o filtro e falei, sim, dá um vídeo. Dá um vídeo. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Claro. Então, já que eu estava lá fazendo uns... Stories. Os stories. Esqueci a palavra, gente. Já que eu estava lá fazendo uns stories, aí eu falei... Aí eu vi esse filtro e falei, pois aí dá um vídeo, vamos fazer. É que a gente tá um pouco sem ideia. Na verdade, a gente até tem algumas ideias, mas o problema é que não tem como ser feita em dupla. Digamos assim, então. Mas vocês vão ver porque os vídeos vão aparecer por aí e a gente tem... É, é do VEDA mesmo. É, é do VEDA mesmo. Esqueci de falar do VEDA. É muita coisa, senão vai ficar 10 horas aqui de introdução, gente. Então, estamos fazendo o VEDA meio a meio. Eu e a Natália, um dia no meu canal, um dia no canal dela. Então, se inscrevam no canal da Natália, tá bom? Vai lá comentar no canal dela, pra ela chegar em 10 mil logo, gente. Desenvolvindo o canal dela, pelo amor do santo. O VEDA meio a meio. Então, tem alguns temas que nós vamos fazer juntas, só que separadas. Entenderam? Então, serão temas iguais. É, mas primeiro o vídeo no teu canal, depois o meu, porque ela tá postando um dia ainda. Isso, porque como eu tô postando primeiro, então vai primeiro no meu canal e depois no da Natália, a gente separou alguns vídeos. E aí, vocês vão ter que ficar conferindo. Então, não deixem de seguir nos outros para conferir todas as novidades. Agora, vamos à tag. Então, vamos lá. A tag é isso e aquilo. A Natália vai seotear agora aqui no Instagram. A gente vai colocar assim. E vamos ver o que vai acontecer. Já tenho aberto aqui, ó. Isso, aquilo. Livro único ou série de livros? Ah, eu acho que... Livro único. Ah, acho que muito depende da história. Mas eu gosto de livro único. Eu gosto de um livro fechado, sabe? Uma história fechada. Eu gosto muito. Aí, depois que você abraça o seu livro, você fala... Ai, que livro. Eu gosto de trilogia, assim. Não, eu não. Eu prefiro o livro único. Mas eu gosto quando é trilogia, porque às vezes a minha história é tão boa que tu não quer que acabe. É. Aí tu fala... Ah, é só esse livro. Mas eu acho que eu prefiro o livro único. Eu prefiro o livro único. Porque é bom. Se eu já fecho o livro, acabou aquela história. É. Você fica... Você não precisa ficar preso em outros... Mais dois ou três ou quatro. Eu prefiro o único. E vocês vão respondendo aí embaixo com a gente também. A gente vai ficar de olho nas respostas de vocês, tá? Sim. E vocês preferem livro único ou série? Série. Capadura ou broxura? Ai, gente. Capadura. Eu gosto de estudo. Não, pra ler eu prefiro broxura. Não, pra ler é broxura. Mas pra ter, assim, bonitinho na estante, capa dura. Não tem como, né? Tipo, auge da futilidade. É mais bonito. Mas eu não me... Me prendo por causa da capa dura. Eu também não. Só se tiver um preço muito barato. Porque se tiver um preço muito mais caro do que a broxura, eu vou pro broxura. Tem livros que ele tem versão capa dura e versão broxura. O mesmo livro. Sim. Então, por exemplo, se for uma pequena diferença de preço, aí eu prefiro comprar o capa dura. Agora tem vez que a diferença é grande. Agora, quando a diferença é muito gritante, aí só na capa normal mesmo que tá bom. Romance contemporâneo ou romance de época? Eu não leio romance. Mas se eu fosse ler o romance, seria contemporâneo. Porque eu não gosto de romance de época. Eu gosto de romance, mas entre contemporâneo e época, eu prefiro contemporâneo. Ai, gente, porque, sabe? Eu acho tão chato aquelas novelas que passam aqueles negócios de época. Ai, eu acho insuportável. Eu gosto, eu adoro. Nossa, eu acho insuportável. Eu não gosto, não. Eu gosto. Não gosto. Mas, enfim, ela não gosta de romance. É, eu não gosto de romance, então pra mim tanto faz. Ler o Didi ou ler de noite? Eu leio mais à noite, porque Didi estou trabalhando. Didi eu estou trabalhando, então não tem como ser Didi. A não ser que seja num horário de almoço. Praticamente eu não leio de dia, porque estou sempre trabalhando. Ou então se for num domingo. Ou se eu estiver de folga, feriado. Assim. Se for folga ou feriado, aí eu leio de dia, de tarde, de noite. O tempo que der. O horário que der, eu estou lendo. Eu estou lendo, né? Mas eu leio mais à noite, porque o dia inteiro eu estou trabalhando, gente. Só chego de noite em casa, então é de noite mesmo que dá pra ler. Cala a minha igual. A vida do pobre é trabalhar mesmo. A vida do pobre é trabalhar, entendeu? Então eu tenho que trabalhar pra ter os livros. Porque se eu não trabalho, eu não tenho livro pra ler. Verdade. Com spoilers ou sem spoilers? Eu acho que muito depende do livro. Entendeu? Tem livros que o spoiler dá mais vontade de ler. E tem livros que estraga totalmente a... Experiência. A experiência do livro. Por exemplo, Garota Exemplar, que eu li recentemente. Estragou pra mim, porque eu já sabia o spoiler final. Então pra mim, eu queria ler pra saber como é que ia ser resolvida essa história. Mas aquele spoiler atrapalhou muito pra mim. Porque aí não foi aquela experiência toda que eu teria se eu não soubesse de absolutamente nada. E tem uns que, tipo, dá muita vontade de ler porque você sabe o que vai acontecer. E você fica, meu Deus. Tem muitos livros que eu leio com... Eu gosto de spoiler não. Que eu pego spoiler e, assim, é muito depende do livro também. Muito depende. Eu gosto de ler sem spoiler. Às vezes eu gosto até de ler um livro sem saber nada. As pessoas estão falando bem assim, eu falo, ah, vou ler sem saber nada. A maioria dos livros eu pego sem saber nada. Porque eu não leio sinopse. Entendeu? Eu sei mais ou menos, assim, do que se fala a história. E aí eu pego e compro pra ler. Eu prefiro pegar assim. Porque se eu ficar sabendo muito da história também, às vezes atrapalha. É, depende, gente. Depende da história. Não tem como. Livros curtos ou calhamaços? Ai, gente, livro curto. Calhamaço me dá um negócio no coração. Eu considero calhamaço acima de 500 páginas, né? Sim. Então, acho que livro curto. Porque a maioria dos livros que eu leio é entre 300 e 400 páginas. Não é um calhamaço. É. Calhamaço é aqueles toletinhos. Calhamaço é Dança da Morte, que é 1.200 páginas, né? Gente, foi sofrido o negócio aqui. Tu leio em quanto tempo, Dança da Morte? Acho que quatro meses. Três meses, não. Três meses. Três dias. Não, eu li três meses. Mas assim, é porque ela tava fazendo leitura conjunta. Eu li pelo conjunto. Eu li em 15 dias, porque eu tava lendo... Só tava lendo ele, na verdade. E eu li ele, acompanhei mesmo junto, sabe? Igual o It. It é um pouco menor do que a Dança da Morte, mas eu li em um mês. Por quê? Porque eu tava lendo junto com as meninas. Então, a gente tinha um tempinho pra poder ler. Talvez, se eu fosse pegar... Vou ler It, talvez em uma semana eu terminasse. Sei lá, tipo, por conta minha, entendeu? É, porque eu li ele em três meses, porque a gente leu 400 páginas por mês, entendeu? Ah, então, por isso. Aí foi 4, 8, 12, foi isso mesmo. Fantasia ou baseado em fatos reais? Fantasia. Fantasia. Depende. Ah, eu sou suspeita pra falar. Doido ou fantasia? Ah, eu acho que... Ah, e depende, gente. Porque assim, eu não sou aquela pessoa que gosta de biografia. Mas isso não tem nada a ver, né? É só se com um livro baseado. Por exemplo, igual eu gosto muito dos livros do Edgar e da Lohan Warren. Eles são experiências reais dele, né? Coisas que eles são demonologistas. Então eles foram lá e fizeram tudo. Então eu gosto muito de ler, de saber dessas histórias que são fatos verídicos. Mas é tipo assim, se for biografia dessas coisas, aí eu não gosto. Eu não gosto, entendeu? É tipo aquela, não me interessa da vida da pessoa. Mas eu acho que depende. Eu não sou uma leitora de fantasia que nem a Natália. Tipo, eu pego uma de vez em nunca se o livro realmente me interessar. Aí eu falo... Tu gosta mais de terror, thriller, suspense, né? É, eu gosto mais de thriller, suspense, drama. Eu gosto mais assim. Agora... Os fatos das fantasias. É, fantasia. Ela já é romance, fantasia. Romance, fantasia. Mas não que eu não leia fantasia. Mas tem que me interessar muito. Tipo assim, cor dos filmes e rosas, sabe? Tem que ser muito interessante assim pra mim, entendeu? Terror ou suspense? Suspense. Por quê? Porque o suspense dá aquele negócio... Você cria aquele negócio que você quer saber o que tá acontecendo. Então você começa a ficar super investigativa. Como eu falo pra vocês aqui no canal. Coloca o instinto da Gata Christie pra fora. Então eu gosto mais de suspense. Porque terror, querendo ou não, eu tenho medo. Eu sou uma pessoa medrosa. O thriller psicológico é dentro do suspense, né? É, dentro do suspense. Assim, agora terror, terror mesmo. Assim, tipo, coisas sobrenaturais. Exorcismo, esses negócios. Assim, terror mesmo. Eu já não sou tão fã. Assim, não. Eu só leio os livros dos Warren. Mas depois disso eu não leio muita coisa não. Então, assim, eu gosto mais de suspense, drama, aquele thriller psicológico. Pra você saber, né? Investigar aí o que tá acontecendo. Eu gosto. Ler em silêncio ou ler em voz alta? Ler em silêncio. Silêncio. Eu não leio em voz alta. Eu não leio em voz alta. Meu Deus. Não, eu acho que deve ter gente que leio em voz alta. Por exemplo, a dança da morte em voz alta vai ficar sem voz. Vai acabar a sua voz. Verdade. Não, eu leio em silêncio. Mas tem gente que... Minha tia lê em voz alta. Mas tem gente que fala que gosta de ler em voz alta porque entende melhor. E se ela lê em silêncio, ela não entende o que ela tá lendo. Não, o que eu tô fazendo muito ultimamente é ler junto com o audiobook. Mas não eu falando, mas eu escutando. Acho legal. É, eu acho que é muito mais rápida a leitura. Eu nunca escutei um audiobook. Já. Nunca escutei. Eu queria ter essa experiência de saber como é que é, sabe? Pegar um dia e colocar assim. No novembro de 63 eu li, eu li audiobook. Ah. Não, eu escutei o audiobook. É, você leu e escutou também. Não, eu só li. Só leu ou só escutou? Só li. Não, só escutei. Só li. Só li. Não entendi. Não, eu só escutei. Ah, entendi. É mais lento. Você só lê. Agora, se você ler e escutar, é rápido. Rápido porque tu tem que ter obrigatoriamente ler na mesma velocidade que a mulher tá falando. Ah, entendi. Capa original ou capa do filme? Não, é original, né? É capa original, gente. Acho que capa de filme é muito... Acho que eu não tenho nenhuma. Até eu não gosto de comprar com capa de filme. Não, se bem que tem muitas edições agora que estão vindo com jacket. Já viu? Ah, é bem melhor. Eu tenho alguns livros que veio com jacket e eu joguei jacket fora. Não, eu não jogo não. O meu cemitério do Stephen King veio com jacket. O meu também veio, mas eu acho que eu tirei mesmo. Você jogou fora, né? Eu joguei fora. É. Eu tô sem. Eu tirei. Eu não jogo fora, não. Já me irritou mais. Antes eu não gostava de jeito nenhum mesmo. Não, é. Hoje em dia eu acho que... Hoje em dia eu tô mais leve, assim. Eu não ligo, não. Não ligo. Se só tiver essa opção... É, se só tiver essa opção eu não ligo tanto. Mas se tiver a opção do original eu prefiro. Ou se vocês vivem com a jacket é bem melhor. Ah, e por favor, editoras com jackets, tá? Não tem essas histórias de colocar o negócio aí que não dá muito certo, não. Eu sei que chama atenção, mas... É. Sei lá. Ler em casa ou ler em qualquer lugar? Em casa eu prefiro. Ah, eu leio e aonde eu estiver. Daquelas. Eu tento ler no VLT, mas eu me... É porque assim, eu me enjoa. É, eu me enjoo também. Eu me enjoo. Esses dias eu fui pra casa das minhas irmãs e... Eu levei o livro pra ler no caminho que eu tava lendo. E, gente, de cabeça baixa eu me enjoava muito. Então acabou que eu li pouquinho. Então, muito depende. Entendeu? Muito depende. Mas eu leio só em casa mesmo. Porque eu só fico em casa, eu não faço muita coisa da minha vida. Eu só vou pro trabalho pra casa, então... Basicamente isso. Não, eu faço um curso. Quando eu vou pro meu curso, às vezes eu levo o livro e tento ler no VLT, mas é difícil. Muita gente conversando, eu não consigo focar. Ah, eu lia super na faculdade. Nossa, eu lia muito na faculdade. O barulho eu não consigo. Nossa, eu lia super, eu tava nem aí. Eu entrava no mundo lá do livro e ficava. Por isso que eu basicamente só leio em casa, porque tipo, tô no silêncio. Não, isso não é uma coisa assim que me distrai tanto. Lógico que também bater no batuque, não tá, né? Alguém cantando do teu lado. Tipo assim, o vizinho escutando pagode na maior altura, lógico que vai desconcentrar a minha cabeça. Desconcentra, não tem como. Mas se eu estiver num lugar assim, normal, onde as pessoas estão conversando normal, eu consigo ler de boa. Terminar o capítulo ou parar em qualquer página? Ah, eu. Terminar o capítulo. Terminar o capítulo. Eu não consigo. É muito difícil. Só se, por exemplo, aconteceu alguma coisa que eu tive que parar naquela hora. Entendeu? Só assim isso. Tanto é que quando eu tô lendo e eu já quero parar de ler, eu sempre olho se tá acabando o capítulo pra não ter que começar outro capítulo. Eu também faço isso. Eu também faço muito isso. Ou eu olho quantas páginas tem aquele capítulo, eu preciso terminar ele. É, porque, por exemplo, eu tenho mania de ler no horário do almoço. Aí eu vejo que falta, tipo, poucos minutos pra eu voltar pro trabalho, né? Então aí eu vejo quantas páginas são aquele capítulo, aí se for muita página, eu falo não, só quando eu voltar. Agora se é, tipo, um pouquinho, tem três páginas rapidinho, aí eu leio. Entendeu? Ah, não tem que terminar, né? Agora, por isso que eu não começo. A não ser que, tipo, assim, aconteça alguma coisa e eu tenha que sair correndo de alguma forma. Sim. Em qualquer página, mas terminar o capítulo 100%. Tá bem. Porque depois eu me perco, não sei de onde que eu tava, então eu vou ter que ler tudo de novo. Vai dar no mesmo. A livraria física ou a livraria virtual? Pra comprar virtual e pra olhar, bisbilhotar, ficar lá amando. Se bem que a última vez que eu fui foi antes da pandemia, né? Eu também. A última vez que eu fui, acho que foi em fevereiro. Foi em fevereiro, eu acho. A última vez que eu fui. Porque as livrarias daqui são todas dentro do shopping. Do shopping, é. Acho que foi a última vez que eu fui e depois nunca mais fui, porque aí fechou tudo. Nunca mais eu fui no shopping mesmo, né? Eu também, eu nunca mais fui no shopping, cinema, nada. Não, o cinema tá fechado ainda, né? É, não. Shopping assim pra passear, por exemplo. É, igual o pessoal tá indo já pro shopping, eu não vou, gente. Desculpa quem está indo pro shopping passear, mas eu por hora não vou. Eu também não. Entendeu? Porque eu não sei, entendeu? Eu não quero ser culpada de estar passando algo, entendeu? E também como eu tenho um grupo de risco em casa, então é bem difícil. A Natália também tem grupo de risco em casa, então é bem complicado. Então, se cuidem. É. Por favor. Nunca mais ler seu livro preferido ou ler só seu livro preferido pra sempre? Ah, eu acho que nunca mais ler meu livro preferido, porque aí aquela história já tá na minha vida, eu já sei que aquele é meu livro, tanto porque eu nunca reli Jogos Vorazes. Não. Ah, já li Batalha do Apocalipse duas vezes. Eu nunca li. Eu tenho muita vontade de reler, muita. Mas eu fico com medo, sabe? De não, sei lá, de não ter essa magia que eu tenho dos Jogos Vorazes dentro de mim. Tudo bem que eu assisto os filmes sempre, milhares de vezes, e são muito bem adaptados. Então, eu acho que isso não aconteceria com Jogos Vorazes comigo, entendeu? Porque, como eu sempre vejo os filmes e a adaptação é a mesma, então, eu amo demais. Mas, eu acho que não ler mais o livro, porque eu já tenho aquela história em mim, e aí conhecer novos mundos. Com certeza. Porque o livro a gente já sabe que gosta, né? Já tem aquele amor. Já tem aquele amor. Escolher depois de ler resenha ou escolher depois de ler sinopse? Escolher o livro, por exemplo, que vai comprar? É, que vai comprar depois de assistir uma resenha ou de ver a sinopse oficial? É muito difícil ver resenha. Também não. Por mais que eu faça resenha, porque vocês pedem muito, porém vocês não assistem. É verdade. Eu gosto de fazer resenha também, porque eu gosto de falar, né? E as minhas vezes eu sempre com spoiler, porque eu não consigo calar minha boca, gente. Então, eu tenho que falar, entendeu? Então, sinopse, por mais que... É, porque às vezes é mais difícil, porque como a gente vê muitos vídeos dos booktubers, então, às vezes eles falam assim, ah, esse livro foi muito bom, porque se trata sobre, sei lá, é... Não, eu quase nunca assisto só uma resenha de um livro. É. Geralmente as resenhas que eu assisto são de vídeo de leitura, que as pessoas falam um pouquinho daquele livro. Isso, eu também. É. Então, eu acho que é isso. Porque eu não vou na livraria e fico lendo sinopses. Não. Eu não faço isso. Eu não vou na livraria. Não, eu leio só na Amazon de vez em quando. Só se eu quiser muito livro, ou assim, olhar e falar, ah, me interessei, vamos ver sobre o que se trata, mas é muito raro isso acontecer. Viver por um dia em seu livro preferido ou trazer seu personagem preferido para o mundo real definitivamente. Então, mas aí tem que ser o livro preferido... O quê? Como é que é mesmo? Pergunta já, você até me esquece. Não, viver por um dia só no seu livro ou trazer o seu personagem favorito para sempre para o seu mundo. Ah, trazer o personagem preferido para sempre. Acho que sim, né? Quem você traria? Eu já até sei quem ela vai trazer. Não sei quem é o meu personagem favorito. Pode falar Ryzen. Eu acho que eu traria o Ryzen. Eu traria o Ryzen. Eu traria o Pita. Não, brincadeira. Eu traria. Eu acho que eu traria o Ryzen. A minha personagem favorita é a Katniss. Sim. Então, talvez eu traria a Katniss. Ou a Estrela, né, que é da Estrela de Larga do Chamada Estrela. São duas. E o pior é que são duas personagens totalmente diferentes, porém com os mesmos princípios. Sim. Né? Então, eu acho que eu traria. Se pudesse trazer as duas, eu acho que eu traria para ser minhas friends. Mas agora, se fosse para trazer um boy. Ryzen. Eu traria o Ryzen. O Ryzen. Ou o Pita. O Pita. Vai, tu traria o Ryzen e eu traria o Pita. Ah, eu ia roubar o Ryzen de tudo. Aquelas para hoje, tá ligado? Raspa Canela. Raspa Canela. Raspa Canela. Não, mentira. Se fosse para trazer o boy, seria com certeza o Pita. Livro físico ou e-book? Bom, eu não leio e-book, então, livro físico. Muitas pessoas também me perguntam, mas eu não tenho Kindle, eu não tenho nenhum e-reader. Eu não tenho. E pelo celular, eu não tenho como ler, porque, gente, sossega. Entendeu? Não consigo. Então, quem sabe, nessa Black Friday, eu compre algum e-reader. Já faz tempo que eu estou querendo comprar. O Kindle é mais barato, né? É. Porque eu comprei um tablet para ler, porque daí eu também faço tudo nele. Eu assisto vídeo e tudo mais. É. Mas mesmo assim, eu gosto de pegar o livro ali, a brisa, o cheiro. Eu prefiro o livro físico. Eu acho que o e-book, ele passa um pouquinho mais rápido mesmo, assim, porque você não sente as páginas. É, pode ser. Mas, eu prefiro. Tanto é, quando eu leio o e-book, eu gosto muito do livro, eu vou e compro, mas não adianta nada. É, não dá muito certo, né? Eu compro o e-book. Mas é um investimento que eu quero fazer. Eu quero comprar um Kindle, para eu poder ver como é que vai ser a minha experiência, entendeu? Porque, às vezes, já teve muitos autores que quiserem entrar em contato comigo, para eu poder fazer uma parceria com eles, e só é e-book. E aí, eu falo, gente, eu não tenho e-reader, então fica muito difícil para mim, sabe? Tipo, não tem como eu fazer a parceria e tudo mais. Mas, nessa Black Friday, é porque nessa Black Friday, a gente estava aqui conversando. Estou só esperando pela Black Friday para tudo. A gente quer comprar tanta coisa, que a gente vai ver comprar nada. Eu preciso comprar o computador. Eu preciso comprar o notebook. As duas precisam. A gente precisa comprar o notebook, porque a gente estava contando as nossas experiências com os notebooks, aqui está o Oddball House. Só Jesus na causa. Está difícil, gente, está um negócio complicado. Esses notebooks nossos, está difícil. Meu Deus. A situação. Então, a gente tem que comprar, eu quero comprar um Kindle, eu quero comprar um milhão de livros. Livros que eu não vou poder comprar. Eu queria, mas não vou poder. Comprar um milhão de livros, celular, não, o celular é meu, eu comprei recente, então eu não vou comprar, mas a Natália já quer comprar o celular, então, tipo assim, é muita coisa. Então, eu tenho que comprar um videogame, um videogame. Aja o dinheiro. Quer comprar videogame. Quer comprar videogame. Então, assim, eu quero comprar um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de tênis. Então, precisamos ganhar na mega-sena, meu Deus do céu. Gente, está difícil. Esse vai ser o jeito, ganhar na mega-sena, começar a jogar, porque... Vou ter que jogar na mega-sena. Está dando. Não está dando, não. A vida do pobre está difícil. A vida do pobre está difícil. Gente, nem fazendo hora extra, mas está dando na minha vida, entendeu? Misericórdia. E olha que eu estou meio trabalhando para caramba, mas está difícil. Até assim, gente, está complicado. Mas vamos ver se essa Black Friday vai ser boa, o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando desse Veda Meio Meio que estamos fazendo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!